E aí galera, você está no canal H Amor H, que quem fala é o Bola. Hoje eu venho trazer mais um vídeo bem interessante, uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. E finalmente chegou o dia. Bora lá? E é isso aí galera, é isso mesmo, o Bola vai fazer sua primeira tatuagem. Vamos lá, vamos conhecer a Ebers Tattoo. E aí 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 Vai ser um desenho totalmente original. A gente pegou algumas ideias da internet como base, mas a gente não vai copiar praticamente nada. Algo bem exclusivo, bem genuíno mesmo pro Henrique aí. Aqui, galera. Dei uma decalcada aqui. Coloquei o desenho. Tô tirando, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou com freehand, eu vou desenhar o resto da Maura. A partir dessa base aqui. Tá certo? Tchau. 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 E aí, galera. Escartável. Tchau. 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 Tá bom. Vamos começar Eu vou furar o Henrique agora Só que eu vou usar vaselina pra não machucar muito A pele dele Tá gente Perpétua Então tomar cuidado do tripé aqui A pele dele A expressão do Henrique Ele tá sentindo tanta dor Porque É vestir mão de fada Mó do homem E porque ele é da família Aí ele começou a ter macho Isso aí É vestir mão de fada 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 Então eu acho que ele é o que você vai usar Mas são os lugares mais sensíveis Pra fazer a tampagem? Normalmente eu costumo responder que É onde está sendo feito Entendeu? Porque na verdade A dor da tatuana foi relativa Não dá pra você falar Custela dói mais Gente, deixa eu aproveitar que isso é uma linda Custela dói mais, braço dói mais Pé dói mais Isso é relativa de pessoa pra pessoa Então não vai costumar responder Que tatuagem dói onde está sendo feito Onde dói mais? Onde está sendo feito Não dói em outro lugar Fora onde está sendo feito 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 E ver STEP Está sendo feito Euangei Eu Se inscreva. E aí galera, finalizamos a primeira sessão aqui no Evert Tattoo e eu vim apresentá-los. Esse aqui é o Evert. E aí Evert, o que é? Quem é o Evert? O Evert é um cara que tatua, que primeiramente fazia arte com aerografia na tela. Eu frequentei muito espaço cultural e hoje aprendi a técnica complexa de fazer arte na pele. Que é bem difícil, é de grande responsabilidade. E tem muita gente aí que está experimentando essa técnica. Eu espero que assim, tenha uma prazer essa responsabilidade. Porque você está lidando com pessoas, é um ser vivo, é humano. Então assim, você pode ferir muito essa pessoa. Não é questão de ferir com a agulha na pele, mas de frustrar. A pessoa tem uma autoestima baixa, porque a pessoa diz ser, tatua bem, é uma pessoa que tatua bem. A pessoa, o cliente confia, ela nessa confiança da pele e o cara acaba fazendo uma desculpa expressão, uma merda. Então isso pode frustrar muito alguém. Então assim, o Evert Tatuo, mesmo que eu tatua há 15 anos, eu estou sempre me dedicando e aprendendo mais para poder dar o melhor para vocês aí. E qual o significado da tatuagem para você? Tatuagem, ela sempre vai estar relacionada à arte. Então assim, eu não posso dizer que é uma nova forma de expressar na pele, porque isso é milenar. Então para mim é uma expressão de arte que a pessoa decidiu, ao invés de fazer no papel, na tela, decidiu doar seu corpo para que seja expresso isso. É uma expressão. E a tatuagem, de uma certa forma, ela tem a conotação de identidade. Ela acaba sendo uma identidade. A pessoa normalmente que decide tatuar, ela primeiramente teve que trabalhar muito o seu interior, porque é uma decisão de uma responsabilidade muito grande. E passar por cima da responsabilidade também, não deixo de ser responsabilidade, de não magoar as pessoas queridas que estão em sua volta. Porque nem todo mundo é amante da tatua, então assim, para tomar uma decisão, ela pode estar machucando uma avó, um avô, pai, uma mãe, esposo, esposa, namorado, namorada. Então assim, ela tem que eternizar primeiramente dentro dela a ideia de que quer e ela meio que está adotando uma identidade que é para sempre, a tatuagem é para sempre. Então assim, tem que ter muita atitude, mas atitude ela não é por si só uma coisa que você decide e faz. Você primeiro eterniza dentro de você toda a ideia, tudo por onde você passa, pelo que você vai passar. Então assim, é isso cara, tatuagem é a cabra macho, é para ninguém que tem atitude mesmo, é irreverente, é ousado. Então assim, se você tem essa característica, que você toma a decisão de fazer com alguém que seja bom, para que essa característica que você tem não seja uma frustração. Pois é galera, é isso aí, finalizamos aqui a primeira sessão com o Everest Tatu, e até a segunda sessão. Falou galera!